E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, estejam muito bem-vindos a mais uma correntinha gostosa de GTA, galera. Desde o começo eu queria agradecer a Patifaria por estar lotando todos os mapas, eu mando, eu falo no Twitter, os moleques vêm a milhão aqui, mas é muito da hora, sério, isso não tem preço de verdade. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo apoio de vocês e estamos aqui com mais uma corredinha daquelas ira... Mano, que da hora a cor do carro desse brother aqui, mano. Caralho, é muito louco, né? Um verdão abacatão, né? Fosco, achei da hora, achei da hora, achei diferente. Olha eu sendo filha da puta, eu fui filha da puta, eu fui filha da puta e eu levei um montinho, eu me senti... Sabe aqueles shows que você vai com aquela galera na grade apertado? Eu me senti assim agora. Vai, moço, não vamos desistir, a gente vai junto dividir essa rampa, que não é nem pra uma pessoa, a gente fez em dois. Porque isso se chama amor, isso se chama carinho, isso se chama união da patifar... Vamos lá, coisa de irada, se chama Cassino Abanavas, eu acho, não lembro, é isso mesmo, não é? É isso mesmo, Cassino Loopy Ride, por que Cassino? Porque é em cima do Cassino, por que Loopy Ride? Porque é Loopy Ride, a gente vai andar de loop, não sei, gente, não sei, não me perguntem, mas parece ser maneiro. Ó, é aqui já o loop... Ô moço, sério, ô moço, ô moço, sério, sai, sai, consegui, beleza. Lutei pelo meu spa... Cara, é... Eu não entrei no All Ride e eu não sei porquê, porque na real eu fiz meio que tudo certo. Não sei se o cara fez aquela alavanquinha na ponta que joga... Não, fez sim, tá ali a alavanquinha. Ah, já tô lá eu em 11º de novo, né, assim que é legal. Aí, não, parabéns, Patofi, muito bom, você conseguiu se indicar no container, que não dava pra fazer isso, só você. Muito bom, muito bom, tô orgulhoso aí do meu desempenho, mais um rapinha, vamos por fora, agora vai, hein. Ah, e agora foi, jovens, quem será que primeiro não foi? Eu queria, às vezes, entender as cagadas que eu faço, assim, que tipo, eu fiz a cagada, beleza. Mas por que, né, jovens, por que, o que que... Onde foi que eu errei, né? O TN Fata na contramão. Ah, ele deixou o checkpoint, coitado, que dó. Eu aqui julgando o cara, não, desculpa, desculpa o TN Fla, pode voltar aí. Sai, 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 não, moço, pra que isso, gente? Ai, nossa, pra que isso mesmo? Pra que esse, pra que essa rampa? Pra que essa rampa, jovens, era só seguir reto aqui, beleza, tamo em 7º lugar na linha de corte do NC. Vamos torcer pra gente fazer o All Ride bem dessa vez, que na última eu caguei no brioco ali, né. Ai, ai. Opa, amigo, se rodou, hein. Mano, é foda, porque esse negócio do vácuo também é um bagulho que... Ele é bom pra aumentar a competitividade da pista, mas ele é um bagulho foda. Porque sempre que o cara pega o seu vácuo, ele vai bater em você, né, mano. A galera não desvia. Eu não desvio também, não. Eu fico pegando vácuo até a hora da curva e tento me jogar em cima do brother. Essa é a real, entendeu? Tem umas ferramentas no GTA que são feitas pra você foder o seu coleguinha, né. Literalmente, porque, mano, você pega o vácuo do brother, você jogou na traseira dele, velho. O maluco vai rodar com certeza, né. Caralho, já foi uma volta já ou não? Não foi não, jovens. Caralho, que mapa da hora, velho. Ele é longão e tem umas etapas de Grand Prix, né, que é correria total e pá. Ó, o brother ali não conseguiu aterrissar o carro dele não, jovens. E eu também não vou conseguir aterrissar. Ó, consegui. Caralho, que curva, hein, velho. Cê é louco, bichão. Então, em sexto lugar, melhoramos bastante. Ai, 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 ai. Consegui manter? Consegui manter. Cê é louco, mano. A pista é boa pra caralho. É boa pra caralho. A galera ainda tá brigando... Ah, agora eu errei. Agora eu errei feio. Mas consegui me arrumar a tempo ainda. Cê tá me tirando. Ó, fui pra quinta, jovens. Ai, caceta. Odeio quando o carro explode assim, mano. Tava indo tão bem, velho. Eu ia ter... Puta. Mas eu fiz certo. Eu quitei... Eu quitei no... No... No telhado. Eu não sei se eu ia fazer isso. Foi isso que me fudeu, na real. Ó o brother de abacate ali, ó. O brother de abacate tá travadão ali. Eu sei que ele tá me esperando. Sei lá. Mas estamos em sexto lugar de novo. A posição é agradável. Tô indo bem, jovens. Tô indo... Tô indo razoavelmente bem. Não dá pra reclamar, não. Ih, caralho. Perdi a noção aqui. Tinha que passar por dentro do poço, né? Esse era o caminho. Mas foda-se. Tô vendo já o quinto lugar ali. A gente tá melhorando. Entramos na segunda volta. Vamos torcer pro pessoal travar lá no... Mano, que corrida boa, Lec. Caraca, ela é boa. Ela é equilibradinha. Ela é rápida. Eu gostei. Gostei bastante. A pena que eu errei feio agora, né? Caraca. Por que que... O que aconteceu? Não entendi. Tudo bem. Vamos spawnar logo. Tô em sétimo lugar. Sexto ali. Tá a disputa foda. O brother do abacate tá logo atrás de mim. A gente caprichou aqui na curva. Mano, tá paulera a pista, hein, velho. E agora é só... Mano, por favor. A galera tem que ter travado no cassino. É agora. É agora. Tem que fazer essa curva aqui. Tem que essa aqui bem aberta. Travaram, travaram, travaram. Putz, tem uma galera explodindo, velho. Não trava pra Toff. Não trava pra Toff. Não trava, garoto. Pra Toff. Ganhei posição, acho. Ah, boa. Não! Não! Eu fiz o negócio direitinho e caí torto, velho. Nossa, que raiva, mano. Nossa, que raiva, velho. Eu tinha ganhado posição. Tava em quarto, mano. Caracoles. 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 Agora eu não consigo nunca mais fazer o negócio. Ah, consegui ainda. Eu vou continuar. Pau na bunda. É, mano. Cai praticamente certo, né? Eu fiz o All Ride de lado ali. Foda-se. Tô na linha de corte aqui. Beleza. Acho difícil alguém me tirar essa posição agora. Dá ainda pra ganhar essas duas que estão na minha frente. Recuperar a quinta colocação. Mas. Tô chateado. Tô chateado porque dava pra eu estar muito bem nessa pista aqui. Se eu não tivesse errado ali. Ih, cuzão. E agora? E agora? Eu peguei. Puta. Eu atensei no pior lugar que você pode atensei naquela situação. Ah, tá bom. Tô em sexto, velho. Olha só. Dá pra chegar em quarto ainda, hein, jovem. Se eu caprichar, dá. É só eu não fazer cagada, né? Porque é bem difícil quando se fala do Patife, né? Patife não fazer cagada é um negócio difícil. Difícil, jovens. Fiz a curvinha até que bem. Estamos em quinto lugar. Agradabilíssima. Agradabilíssima. A corrida eu gostei. Eu achei boa pra caralho. E tem saltos. E tem loops. Completinha. Completinha, jovens. E a gente tá tentando. E tá lutando. Mano, pra garantir uma posição melhor. Porque o NC já não vou tomar. Mas eu quero realmente garantir uma posição um pouquinho melhor. Senhoras e senhores, vamos lá. Deixa eu fazer a curva aqui. Fechadzinha. Eu tô vendo o quarto lugar ali. Tem chance de eu alcançar ele. Eu precisava que ele errasse também. Ia ser bom. Esse é um bom momento, aliás, pra você errar, hein, amiguinho. Erra, amiguinho. Pode errar. Eu não vou ficar triste com você, não. Pode errar. Não errou. Ele continuou bem. A gente também tá bem na cola dele aqui. Ai, caralho. Consegui caprichar na curva. Tamo na cola do Osiris aqui, senhores. Cadê o vácuo? Cadê o vácuo? Pega a vaca. Pega a vaca. Tá, pegamos. Pegamos o vácuo. Agora, valeu, falou. Ai, caralho. Tem que fazer a rampa. Não! Não, meu Deus do céu. Bosta, o cara foi muito bem no salto, hein. Ele pegou e continuou, velho. E eu me fudi. Fui tentar ser cuzão. Me fudi, jovens. Podia ter garantido uma quarta colocação aqui. Ia ser uma posição bacana pra pista. Mas eu acabei tentando jogar ele pra fora e acabei me fudendo. Me fudendo de bocó, né, jovens. Tudo bem. Olha o cara aqui. Ele parou. Será que ele errou? Será que ele tá me esperando? Ai, cacete. Não era a intenção bater, não, mano. Mas o carro saiu do chão. Nossa, ele deve estar me xingando muito. Que é a segunda vez que eu tento bater nele. Ó! Ganhei a posição ainda. Eita, cuzão! Quarto lugar, jovens. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha. O seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. E deixa eu mandar um salve pra galera que ganhou de mim. Também pra quem tá participando. Até pra quem vai levar a INC. Eu sou um cara muito legal mesmo. Tô feliz. Salve aí pro Guguleu, pro Gabriel, pro MestrexD. Pro Fred, pro Gustavo, pro Diego, pro Luiz, pro Teme. Falar pro Rick, pro Pietro, pro Matheus. Para o Thiaguinho e para o Sassi. Galera, muito obrigado por ter neste vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Faça sua continência. Tô esperando aqui, hein? Tamo junto, molecada. Abraço. Até a próxima. E valeu!